Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, 6h41, o Rodrigo Lucas chega com informações pra gente da polícia. Rodrigo, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial? Pois é, bom dia a você, Ana, a todos que acompanham pela TVC e também pela Rádio Cultura. Bom, vamos nessa, né, girando toda a Três Lagoas com a informação do setor policial aqui. E olha, setor policial sempre carregado aqui na cidade, viu? Então, ontem nós tivemos mais um furto ao estabelecimento aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez o furto aconteceu em um estabelecimento comercial que funciona na parte da noite, só que ele funciona de quarta a domingo. O proprietário estava passando na frente desse estabelecimento e notou ali que os bandidos acabaram arrombando ali e acabaram entrando nesse estabelecimento comercial. De acordo com o proprietário, né, ele visualizou que haviam arrombado ali, acionou a polícia militar de imediato, que é o correto a fazer, né, não entrou no local. E aí a polícia foi até lá e realmente constataram que eles haviam arrombado o teto do estabelecimento, entraram pelo teto e acabaram furtando ali bebidas alcoólicas. Só não furtaram dinheiro porque não havia dinheiro no caixa, né? Aí o que eles fizeram? Levaram algumas bebidas. E olha só as bebidas. Whisky, campare, pacotes de cigarro, né? E eu vou falar pra você, viu? Isso aí, na gíria policial, a gente fala que é fita dada, né? Aquelas pessoas que passam informações pra que outras pessoas comentam esse tipo de crime. O proprietário aí ligou pra polícia. No local, inclusive, há câmeras de segurança, né? Agora, o que vai facilitar pra que a polícia faça a sua investigação, né? Porque com o apoio dessas câmeras de segurança, a polícia consegue identificar realmente quem possa ter cometido. De acordo com a informação de um funcionário de uma obra ao lado desse estabelecimento, ele acabou vendo aí três pessoas mexendo nas câmeras, ali ao lado externo do estabelecimento. Quando ele chamou a atenção desses indivíduos, eles deram vazagem, eles fugiram, né? E agora, a polícia tenta, então, identificar quem possa ser os possíveis autores desse furto aí. O fato é que ele levou um prejuizinho aí porque levaram bebidas, maço de cigarro do local complicado. Imagina só, você trabalha, trabalha, trabalha. E aí, quando você chega no estabelecimento pra trabalhar, você encontra aí o estabelecimento furtado e esses bandidos levando aí diversos prejuízos a esses comerciantes aqui da cidade de Três da Goça. Ontem nós trouxemos no Pulseira de Prata um comércio aqui de Três da Goça também, no centro de Três da Goça, que foi furtado também. Os bandidos quebraram a porta, que é uma porta de vidro, e acabaram levando alguns objetos ali. A estimativa aí de um prejuízo de mais ou menos cinco mil reais pra esse proprietário ali. Complicado, né, Ana? Nós entramos em contato com a polícia militar, que nos informou que as rondas estão acontecendo, né? Inclusive, nesse furto que aconteceu no centro aqui de Três da Goça, a polícia prontamente foi até o local, mas até o instante não conseguiu identificar quem possa ser aí o possível suspeito ou suspeitos de terem cometido esse furto aqui na cidade de Três da Goça. Vamos seguindo com informações policiais, Ana, porque uma mulher procurou ontem a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência por estelionato. E a questão do golpe, né, os golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três da Goça. O que aconteceu? Ela recebeu a ligação de um possível filho. Aí eu reforço aqui a questão de você tomar cuidado quanto esses indivíduos que estão agindo aqui na cidade de Três da Goça e passando por filhos, né? Recebeu uma ligação ou recebeu aí um WhatsApp, na verdade é um WhatsApp, aí peça pra fazer uma ligação pra que você realmente tenha certeza de que é o seu filho. Ela recebeu esse WhatsApp falando, olha mãe, eu troquei o número do celular aí, como de praxe, né? Eu preciso de um dinheiro porque eu tô passando apertado. A senhora não faz um Pix pra mim, não? Então, a mãe, né, tentando ajudar o filho, foi lá e realizou esse Pix. Um valor de R$ 1.800,00, um prejuizão, né? Ela realizou vários Pix quebrados aí de valores pequenos, totalizando o valor de R$ 1.800,00 pra esses estelionatários, né? Foi aí então que ela conseguiu contato com o verdadeiro filho, ligou pro filho, perguntou, filho, mas você, e aí, pagou as suas contas? Ela falou, ué, mas eu não pedi dinheiro nenhum pra senhora. Ah, não, não foi você que me mandou a mensagem falando que o número do celular mudou? Não, mãe, eu não mandei mensagem pra ninguém, não. Aí ela percebeu que ela caiu em um golpe, ela procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, e aí, complicada a situação, né? Ficou aí com prejuízo de mais de R$ 1.800,00. Deu R$ 1.800,00 e uns quebrados, né? Complicado. Por isso que a gente fala sempre, a gente orienta você aqui no RCN Notícias, aliás, durante toda a nossa grade de programação, pra que você tome cuidado. Os bandidos estão aí, estão praticando vários golpes, muito cuidado. Principalmente esse golpe do falso filho, eles mandam WhatsApp pra pessoa, e aí, o que eles fazem? Eles falam que trocaram o número de celular, né? Olha, eu troquei o número aqui, anota meu número novo aí, mãe. Anota meu número novo aí, fulano. E aí, começam a pedir dinheiro, né? E o que acontece? A pessoa geralmente cai. Liga, faz uma ligação em vídeo pra pessoa falar, ah, tá, não, deixa eu te ver, filho. Deixa eu ligar pra você em vídeo aí, tô com saudade, né? Dá aquele migué também, aquele 171, nesses indivíduos aí, né? E aí, ó, nesse caso, R$ 1.800,00 a menos, na conta dessa senhora aqui em Três da Gozana. Volto com você ao estúdio.